Aí tem um processo, 48.559.06.2012.58. Prorrogação a partir de 29 de abril de 2013 das tarifas da Cooperativa de Identificação Rural Centro-Sul de Sergipe Limitada, fixada na resolução homologatória 1144 de 2011. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, aqui é só uma prorrogação de tarifas. A data de aniversário da distribuidora é próxima e não há tempo hábil para fazermos a revisão, dado que o regulamento foi aprovado só recentemente. A data de aniversário seria 29 de abril de 2013, data essa a partir da qual ficam prorrogadas as tarifas vigentes. Passo ao dispositivo em que voto por prorrogar a partir de 29 de abril de 2013 as tarifas da CERCUS, fixados nos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1144 de 2011. Definir os valores, os novos valores do quadro S, serviços cobráveis, com vigência de 29 de abril de 2013 a 28 de abril de 2014, desobrigar a CERCUS do recolhimento de valores referentes à RGR e à CCC, e estabelecer os novos valores da cota anual da CDE e do PROINFA aplicáveis à cooperativa. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmico de Diretoria decidiu por prorrogar a partir de 29 de abril de 2013 as tarifas da CERCUS, fixada nos termos da resolução 1144, também definir os novos valores do quadro S, serviços cobráveis, com vigência de 29 de abril de 2013 a 28 de abril de 2014, desobrigar a CERCUS de recolhimento dos valores da RGR e CCC, em função das suas extinções, e estabelecer os novos valores da cota anual da CCC, desculpa, CDE e PROINFA. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.